Você sabia que é preciso contratar um seguro antes de iniciar o seu estágio? Se você ficou sabendo só agora, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Angélica, sou técnica de enfermagem e eu ajudo a você que tá iniciando o seu curso agora ou pra você também que já é formado, aprender cada dia mais sobre esse mundo do técnico de enfermagem, esse mundo tão lindo da enfermagem. Bom, quando a gente começa o curso técnico de enfermagem, quando a gente toma a decisão de começar a fazer o curso, a gente fica muito ansioso, querendo saber o que eu preciso estudar, o que eu preciso de comprar e fica ansioso também no momento que você sabe que você precisa de fazer os seus estágios nos hospitais. Mas você sabia que você só pode começar o seu estágio depois que você tiver um seguro de vida ou seguro contra acidentes? Sim, gente, é uma lei. Você precisa, né? Todo estagiário aí, ele tem que ter seguro, né? Pro seu respaldo próprio. Caso, né? Venha acontecer alguma coisa aí com você que é estagiário. E a instituição, né? Onde você faz seus estágios, ela não se responsabiliza por você. Então é aí, né? Que entra o seguro para o estagiário. Existem algumas dúvidas, né? De quem paga esse seguro. Se é a instituição que você estuda, se é a sua escola ou se é você que precisa te pagar esse seguro. Aí, né? Eu te falo que vai depender muito de qual escola você estuda. Algumas escolas, esse valor já está embutido ali no seu curso e tem algumas escolas que não está. Que quando você for iniciar os seus estágios, né? Eles vão pedir para vocês pagarem esse seguro. Igual no meu caso, né? Foi assim. Não estava incluso na escola. A coordenadora do curso nos informou que a gente precisava de fazer esse seguro de vida, né? Mas não se assuste, tá? O valor é um valor, digamos, que pequeno. O meu aí foi por volta de uns 50 reais. E você paga isso, né? Somente uma vez. Só que vai depender muito desse valor, né, gente? Da cidade onde você mora, o seu estado, a quantidade de alunos que tem na sua sala que vai fazer. Qual a seguradora que vocês vão fazer. Porque também é importante fazer uma cotação. Então, é importante que todos os alunos fechem em uma seguradora só, porque isso consegue baixar aí o preço desse seguro. E se você não sabia sobre esse estágio, convém você procurar aí a secretaria dessa escola para você saber se isso já está incluso no seu curso ou se você vai ter que pagar. Porque mesmo sendo um valor não tão muito alto, a gente sabe, né, que nós estamos estudando, já tem muita coisa para pagar, tem material para comprar, tem os livros, tem o transporte, né, de ter que ir para o estágio, alimentação. Então, a gente precisa aí de se programar também com esse valor que é do seguro para o seu estágio. Mas assim, por um lado é muito bom, né, porque a gente está exposto no hospital, né, a contaminação, algum acidente de trabalho, entre várias outras coisas, né, não só no hospital, mas acho que em qualquer trabalho a gente está exposto a algum risco de algum acidente no trabalho, só que no hospital eu acredito que seja um pouquinho pior, né, porque a gente está expostos ali, né, ao tempo todo a contaminação, a perforos cortantes e não é importante aí que você tenha o seguro do seu estágio. Que é melhor sempre prevenir, né, e também é lei, você não vai conseguir fazer aí o seu estágio sem ter esse seguro. E deixe aqui nos comentários se você já sabia da existência desse seguro, o que você acha sobre ele, que eu vou responder a todos vocês aí. E eu te convido também a participar do nosso grupo do Telegram ou grupo do WhatsApp, porque lá a gente pode conversar mais de pertinho, e vocês também podem trocar experiência com outras pessoas que estão iniciando aí o curso, né, trocar experiências, dúvidas, né. E se acaso ficou alguma outra dúvida ou se quiser deixar algum feedback, sugestão para o vídeo, pode deixar nos comentários aqui também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, é isso aí, um beijo e até mais.